Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui no canal Sabedoria Digital, nesse vídeo você vai ver as dicas do Pablo Marçal. O que você deve fazer se você ganhar na Mega Sena? Vamos acompanhar o vídeo? Já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações, compartilha esse vídeo com outras pessoas. Todo mundo que ganha na Mega Sena, pra proteger o número de milionários desse país, não toca no dinheiro. Até seis meses. Como é que ele vai poder depois de seis meses tocar no dinheiro? Por seis meses ele vai pegar só a renda do dinheiro. Então o cara ganha 50 milhões de reais. Você sabe quanto que dá de renda? Aplicado na renda fixa? Vamos pegar 1% pra ficar redondo. Quanto que é 1% de 50 milhões de reais? 500 mil, não é isso? O cara é pobre, ganhou 50 milhões. O que vocês acham justo? Eu deixo pro dinheiro dele bloqueado. Seis meses pra ele ganhar 500 mil todo mês. Em seis meses ele ganhou 3 milhões de reais. É justo ou não? Muito justo. E ele ainda tem que mostrar o que vai fazer com isso, fazer um curso de finanças, de riqueza, de investimento, um monte de cursos. Se ele não fizer, mais seis meses pra congelar do dinheiro. Vai viver só com essa miséria de 500 mil por mês. O que vocês acham da ideia? A ideia é boa ou não? Então, eu quero fazer ela com você. Como que faz essa ideia? Para de gastar dinheiro com o que você não sabe. Tira seis meses pra você aprender investimento de forma obrigatória e vive só a renda do dinheiro. E você, concorda com o que o Pablo Marçal está falando? Lembre-se, o cara é bilionário e tem muita grana e sabe o que está dizendo. Se você seguir essas regras, você vai ganhar na Mega Sena no final do ano. E você vai investir o seu dinheiro conforme estas dicas e jamais você ficará pobre. Então, para mais dicas como essa, se inscreve no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Até o próximo vídeo, aqui no canal Sabedoria Digital. E até o próximo vídeo, até o próximo vídeo.